O aproveitamento de Corinthians, Grêmio e Fluminense. Fluminense está 100%, Grêmio 83% está muito bom, mas a de Corinthians está muito abaixo, menos da metade. Confira o debate esportivo que analisa o aproveitamento desses times que estão mudando com o decorrer do campeonato. O debate esportivo analisa os números. Deixe seu joinha, créditos ao ESPN Brasil. A gente segue nesse contexto de Z4, trazendo para cá, no nosso debate, trazendo para o nosso programa, Fluminense e Grêmio, que começam a reagir. E aí a gente vai também entender, uma reação que permite imaginar consistência ou oscilações como essa do Corinthians. Vamos ouvir os treinadores, Mano Menezes e Renato Portaluppi. A torcida tem sido exemplar, desde que a gente chegou aqui, desde o jogo contra o Internacional, que já foi um jogo duríssimo. Eu acredito que o que a equipe está mostrando dentro de campo como comportamento tem ajudado muito, essa energia entre ambos. E você ter o torcedor ao seu lado, principalmente nos momentos mais difíceis do jogo, porque quando você está na frente, a equipe naturalmente já está mais tranquila, mas às vezes você não está. E o torcedor cantando, empurrando e ajudando, dá uma confiança para a gente ir buscar os nossos objetivos. Eu sempre falo para vocês que eu confio no meu grupo todo, então eu não falo da ponta para fora. Se eu não confiasse, eu não colocaria para jogar, porque a gente está em uma situação ainda um pouco complicada no Campeonato Brasileiro. Apesar que eu já falei para vocês, já falei para o meu presidente, para ficar tranquilo, o Grêmio não vai cair. Não vai cair, apesar que nós estamos em três competições. É duro, a gente vai sofrer um pouquinho, é normal, porque não é fácil você jogar a cada três dias. São três competições. Vamos lá, temos aí o famoso raio-x de momento. O tempo de volta que traz os últimos quatro jogos no Brasileirão, aqui só Brasileirão, Corinthians, décimo oitavo, Grêmio décimo quarto, Fluminense décimo sétimo. Ainda no C4, mas em reação. A gente precisa lembrar onde estava o Fluminense. Número de jogos restante, o Corinthians tem 17, o Grêmio 19 e o Fluminense 18. Então vamos lá, o Corinthians nessa amostragem 42%, o Grêmio 83% e o Fluminense 100%, ganhou os quatro jogos. André, queria te ouvir sobre esse tema, a reação desses times gigantes. O Corinthians dá uma empacada, o Grêmio veio, veio também o Fluminense. Como é que você está focando agora em Fluminense e Grêmio, vendo essa reação dos dois times? É, o Renato tem razão, né? Quando ele demonstrou muita confiança, já algumas rodadas que o Grêmio sairia dessa situação, mencionou até os jogos que o Grêmio tem a menos do que os seus concorrentes. A gente disse aqui, pelo fato do Grêmio ainda desperdiçar alguns pontos, ser derrotado, depois que ele começou a dar esse tipo de declaração, o Grêmio de fato reagiu e vive pelo menos uma outra perspectiva, já permitindo o torcedor imaginar que esses jogos a menos vão ajudá-lo de alguma maneira. E o Renato está mais tranquilo. Eu acho que desde aquele dia que ele reuniu os jogadores históricos, o Grêmio deu as nomes e pediu a união com o torcedor, as coisas começaram a melhorar. Obviamente foi uma coincidência, o que importa não é o que ele diz na sala de coletivas, é o que ele coordena em termos de trabalho no dia do jogo. E o Grêmio realmente melhorou. A arrancada maior é do Fluminense, mas veja a dificuldade. Numa situação normal, porque nessa área da tabela se vence pouco, uma equipe que ganha quatro jogos seguidos vai embora. Sai da zona do rebaixamento e já fica se sentindo bem melhor. O Fluminense não saiu ainda. Tudo bem, ele estava profundamente mal posicionado, e está muito próximo de uma situação pelo menos mais tranquila no momento. Mas é a principal arrancada. A virada do Fluminense é uma coisa muito notável, tanto em relação ao que o time está fazendo em campo, quanto aos resultados. A presença do Thiago Silva, ele volta ao time, o time de novo não toma gol, ganha novamente, goleando por pouca diferença, como o Mano gosta de dizer. Acho que o torcedor não está preocupado com isso agora, porque ele estava muito tenso com a classificação entre os últimos do campeonato, e agora o Fluminense está para sair. É lógico, precisa continuar assim. Mas isso mostra, porque equipes lá embaixo poderão ter feito a campanha do Fluminense ou a campanha do Grêmio, mas estão vencendo. Aqueles que estão próximos, há times que estão próximos, existem times que também estão vencendo. É por isso que quando a gente fala que o Corinthians tem Copa Sul-Americana, falando de novo do Corinthians, que o Corinthians tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil, o que vai fazer, o elenco, e o Ramon diz, não, nós vamos tentar não priorizar nada, vamos com tudo que a gente tem. O Campeonato Brasileiro, ele está aí, te relembrando a cada rodada que você pode ser rebaixado. E esse último exemplo, essa última rodada, a amostra do Corinthians, é muito, muito preocupante. Meia hora, dois a mais, não aconteceu nada em campo. A gente, inclusive, já já vai falar mais sobre o Corinthians, sobre essa história de um alerta em relação à Série A, de repente fazer o time, torcedores, enfim, a comunidade de Parque São Jorge não esquecer as Copas, mas realmente não colocar no mesmo ponto de prioridade ou brasileiro em relação às Copas. Zupac, falando de Fluminense e Grêmio, ainda nesse comparativo até com o Corinthians, na chegada do Ramon Dias houve ali, muito inicial, uma melhora, mas não dá para dizer que é um raio-x definitivo, a gente está vendo isso, mas Grêmio e Fluminense passam já mais confiança que o Corinthians ou também vale aguardar para, de repente, ter essa oscilação brusca que o Corinthians passa? As duas coisas, passam mais confiança que o Corinthians, mas é melhor aguardar. Eu não consigo taxar como definitiva a situação de Grêmio e de Fluminense, até para o Fluminense se fosse definitivo ele estaria rebaixado, porque ele continua dentro da zona de rebaixamento, mas não é um crescimento que a gente consegue cravar que vai ser assim daqui para frente. O campeonato, ele muda muito. Até, a gente vai falar daqui a pouco sobre a briga lá em cima, Palmeiras vinha numa grande sequência, caiu, Flamengo vinha numa grande sequência, caiu, o Botafogo flertou com perigo, em algumas retomou a liderança. Então o campeonato, ele muda muito o tempo todo e esse acúmulo, o mês de agosto que a gente já entrou, ele é um mês que vai transformar muito o campeonato, ainda é um mês com janela aberta, o próprio Corinthians tentando contratar muita gente, o Fluminense acertando a sua equipe, o Grêmio e o Fluminense hoje mostram mais solidez. E o curioso é que o Grêmio conseguiu esses pontos importantes em Curitiba pelo Campeonato Brasileiro com o time reserva, o Renato botou o time reserva no Campeonato Brasileiro mesmo entendendo a situação do Grêmio, mas porque tem a Copa do Brasil ali, ele julga importante e o Grêmio venceu com o time reserva, isso é muito importante para o Renato até na relação de confiança com o grupo perante o torcedor. E o Fluminense vai num outro caminho, o Mano, e a gente falou aqui, a gente fez o pós-jogo, o Mano tirou o time na Copa do Brasil para privilegiar o Campeonato Brasileiro, voltou vivo da Copa do Brasil embora com derrota para o Juventude, que ontem pegou o Corinthians, e fez mais um jogo de fundamental importância repetindo a sua estratégia com marcas importantes. O Cauê Elias mais uma vez marcando, é muito claro que hoje o Marcelo é reserva e é o reserva do Paulo Henrique Ganso, não é o reserva do Diogo Barbosa, a linha defensiva bem postada, voltou com seus principais jogadores, o Kevin Serna assumindo condição de titular de um lado com o John Arias do outro lado, reforço que veio na última janela e o Fluminense mais uma vez pontua. essa arrancada do Fluminense ela é muito destacada, especialmente pela dificuldade que o Fluminense mostrava de reagir. O Fluminense que tinha no papel o melhor time para reagir, era quem mais sofria para dar sinais vitais no campeonato e do jeito Mano Menezes, com a assinatura do Mano Menezes, o Fluminense reage no momento importante do campeonato, mas é melhor esperar. É o aproveitamento 100% do Fluminense com o Mano Menezes, excelente aproveitamento, o Grêmio está subindo de produção, fez boas contratações, Arezzo contra o Vitória marca o gol na estreia, Monsalves estreou ontem contra o Atlético Paranense fazendo dois gols, inclusive um golaço, mas infelizmente foi anulado pela falta que ele cometeu, mas foi um bom jogo e o Grêmio venceu fora de casa, está com um aproveitamento excelente, time de Renato Caucho. É isso aí, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. E aí